Neste vídeo eu vou te ajudar a abrir o negócio de batatas vestiadas com pouco dinheiro. Olá, eu sou Karina Pras, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Trago muitos vídeos sobre empreendedorismo, renda extra, como começar um novo negócio com baixo investimento e também tudo o que você precisa para fazer o seu negócio dar muito lucro. Todos os pontos que eu vou te passar aqui neste vídeo são muito importantes, então fica comigo até o finzinho desse vídeo. A forma mais barata é sim o delivery. Você deve se cadastrar em aplicativos aí da sua cidade. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo também o link aonde eu explico para você o passo a passo do cadastro pelo aplicativo do iFood. E para que você possa se cadastrar nos aplicativos, você precisa ter um CNPJ. E a forma mais barata é o MEI, Microempreendedor Individual. Com ele você vai ter vários benefícios previdenciários e também benefícios bancários, o que vai facilitar muito o seu negócio. O custo da mensalidade do MEI varia entre R$50,00 e R$55,00 por mês. Então é super fácil de você estar pagando essa mensalidade, é super tranquilo. Bom, se você for se cadastrar no aplicativo do delivery, você pode estar escolhendo a opção de que as entregas ficam também por responsabilidade do aplicativo. Aí você não precisa estar contratando um funcionário, alguém que faça as entregas para você. Baixando assim, ainda mais o seu custo inicial. Você pode escolher o cômodo da sua casa, o qual você consegue adequá-lo às normas de higiene e também deixá-lo só para o preparo das batatas. Outro ponto muito importante é que você conheça os seus concorrentes. Faça uma análise sobre o atendimento, sabores, variedades, como eles trabalham. Veja os lados positivos e negativos e faça melhor. Comece com o cardápio enxuto. Descubra aí na sua cidade, na sua região, quais são os sabores que são mais pedidos e esses é que você deve começar. Por exemplo, a grande maioria gosta muito aí de batata rechada de estrogonofe, tanto de frango como a de carne. A de boloiesa, que é aquela carne moída com o molho vermelho. A carne seca também é uma batata que sai bastante. Mas isso você deve realmente fazer uma análise da sua região, porque isso varia bastante. E ter essas batatas no seu cardápio. Conforme o seu negócio vai crescendo, você vai incluindo novos sabores e aumentando o seu cardápio. Ofereça sempre produtos de qualidade, saborosos. E para isso você precisa ter insumos de qualidade e fornecedores altamente capacitados para te oferecer esses insumos de qualidade e que tenham um excelente preço para que o seu lucro seja muito bom. Você deve se preocupar com a embalagem da sua batata, pois ela deve chegar quentinha e bem organizada na casa do seu cliente. Se você quer montar o seu negócio de batataria de sucesso e já começar recebendo aí de 2 a 5 mil reais todos os meses e parar de trabalhar só para pagar as suas contas, Então se inscreva e baixe o ebook que eu vou deixar o link aqui embaixo nas inscrições desse vídeo e no primeiro comentário. É um ebook que vai te oferecer mais de 50 receitas de sucesso de batatas recheadas e 3 bônus incríveis aonde você vai ter acesso a uma planilha de negócios, planilha de custos para você saber calcular exatamente quanto você gasta e quanto você deve cobrar pelas suas batatas. Com controle do estoque, que são importantíssimos para o seu conhecimento e para o facturamento aí da sua batataria. Esses itens são muito importantes para que você tenha o crescimento da sua batataria e um sucesso incrível. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Deixa para mim aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Não esqueça de dar aquele like aqui no vídeo e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas que possam aí e estar querendo começar um novo negócio, abrir uma batataria e ter sucesso na vida. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença comigo até o finzinho desse vídeo. O meu forte abraço e até o próximo. Tchau!